Meu Deus, eu ganhei um pijama. Tá, The Finals. Esse chapéu aqui, meu Deus. Dá-lhe, minha filha. Olha, gravetos. O que faz isso? Meu Deus, eu ganho um grampo pra árvore. Eu ganho uma árvore. Não, é uma ficha de uma árvore. Puta, velho. Martelão de árvore. Sepo de madeira. Um galho. O que é isso? Uma espada de madeira. Cada desgraça que tem aqui. Essa gente inventa cada coisa.